Agora, diretor, tá tudo pronto? Glória a si. Opa! Vamos direto para Campo Grande. Lá está ela, meu povo, a jornalista Glória Maria. Muito bom dia, dona Glória Maria. Sempre um prazer receber a senhora aqui, em Três Lagoas, na nossa janela. Bom, mas o assunto hoje é que a Sejuspe, né, identificou os proprietários de veículos nas manifestações de Mato Grosso do Sul. É isso mesmo? Novamente, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, Israel, organizadores das manifestações que interditaram rodovias federais de Mato Grosso do Sul e a Avenida Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Oeste, aqui em Campo Grande, foram identificados nessa quarta-feira. A ação, realizada pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, ocorreu 48 horas após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu a retirada imediata de manifestantes pró-bolsonaristas em diversas cidades brasileiras. Segundo a Sejuspe, os veículos foram identificados por placas, modelos e logos das empresas e de seus proprietários cadastrados, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Segundo as lideranças dos movimentos, foram identificados através de apurações e apurações da inteligência. O balanço parcial da Operação Manifestações 2022, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, mostra 281 autuações realizadas diretamente à conduta de participação nos bloqueios ou interdições. O levantamento aponta também 2.896 autuações diversas relacionadas direta ou indiretamente à fiscalização das manifestações, destacando-se aí o uso de buzina fora das hipóteses autorizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro e falta do cinto de segurança do condutor ou passageiro também confirmados. Todas essas informações que eu acabei de dizer aqui podem ser consultadas também lá no nosso portal LCN67 Israel. Tchau! Tchau!